Oi meus amores, o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo aqui nesse novo cantinho de gravação então ainda estou me adaptando em relação à luz, ao som então por favor me deixem o feedback de vocês, tá? Se a iluminação ficou ok, se o som ficou ok, porque eu não estou usando microfone nenhum até porque normalmente, quando precisa, eu gravo áudio no meu celular e depois eu boto tudo junto, eu estou gravando com áudio somente da minha câmera isso pode ser que não fique muito bom mas o vídeo de hoje é aquele vídeo que você está esperando, ó, há muito tempo é o Carla Responde eu deixei lá no Instagram liberada uma postagem pra vocês colocarem as perguntas com as dúvidas de vocês e eu vou estar respondendo a elas aqui então esse vídeo normalmente é bem grande então deixa eu calar minha boca e começar a responder Débora 8917 comprei a Vulcânica da Alquimia depois de ver que você tinha alisado seu cabelo com ela pode falar porque escolheu outro produto e não alisou com ela novamente eu respondi já ela aqui rapidinho porque ela foi uma das primeiras a perguntar e acabou que eu no impulso fui responder o comentário dela mas eu quero explicar pra vocês gente, quando eu fiz a Vulcânica, não existia queratim a Rovelle, ela ainda estava em fase de criação então eu não tinha como fazer a queratim nos meus cabelos então primeiro eu fiz a Vulcânica aí depois eu retoquei com a Zap porque a queratim estava em falta porque é a promessiva, aliás, a definitiva que mais vende na minha distribuidora aí em CTL do ano passado eu retoquei com a Zap porque era a que eu tinha em estoque e agora em março, quando eu refiz o meu cabelo novamente eu fiz com a queratim porque aí consegui a minha queratim em estoque e assim eu fiz eu gosto muito de todas elas por isso que eu indico não é porque eu não estou fazendo o meu cabelo com produto X que eu não gosto mais dele, tá? michelle.rocha503 Carlinha, vi uma blogueira falando que o cabelo é matéria morta do corpo que não reconstrói de maneira nenhuma que é ilusão o que você diz sobre isso? vamos lá o cabelo, as trocas sanguíneas ocorrem no bulbo rente ao couro cabeludo essa parte toda aqui não tem vascularização por isso, por algumas pessoas é chamado sim de matéria morta é dito que o cabelo não tem vida agora, essa história de que não reconstrói de jeito nenhum isso está errado porque não é porque aqui não tem vascularização que não tem troca sanguínea que não existe nada aqui dentro então essa afirmação, ela está certa até a página 2, tá? aqui é chamado de matéria morta sim a vascularização as trocas sanguíneas se dão aqui no couro cabeludo no bulbo capilar e essa parte aqui não tem essa troca entretanto, é composta por aminoácidos e proteínas e a gente consegue repor sim tanto que, vamos supor uma situação um cabelo com corte químico ele está podre, ele está partindo ele está rompendo se você não tratar, esse cabelo vai quebrar e aí vai cair agora, se você tratar dependendo do nível do corte químico esse cabelo se recupera os cabelos respondem sim a tratamentos é só vocês fazerem os testes então é óbvio que é verdade essa questão de que o cabelo precisa de nutrientes precisa de tratamento para serem repostos os ativos que são perdidos durante os processos seja de coloração, descoloração, química, relaxamento ou até mesmo as agressões do dia a dia como sol, piscina, uso de secador, de prancha enfim, o cabelo é matéria morta mas precisa e responde sim a tratamentos Moraes Letícia RJ95 Carla meu amor você poderia fazer um vídeo dando algumas dicas de como nós cabeleireiras podemos passar por cima dessa crise e é no seu trabalho então, Letícia né que eu acho que é o seu nome meu amor, está complicadíssimo complicadíssimo porque a ordem dos governos é isolamento social é nós cumprimos a quarentena em casa mas as contas não param de chegar então eu fiz um vídeo muito, muito, muito recente falando sobre isso falando sobre nós profissionais da área de beleza e a questão do vírus, do coronavírus o que eu posso te dizer é que vai ser um período difícil para todos não só nós cabeleireiros mas para todos, todos a economia mundial vai ser extremamente abalada se você quiser atender em domicílio ou se você quiser abrir o seu estabelecimento eu não vou te culpar eu vou te entender mas eu tenho que falar para você que você tem que se prevenir que você tem que se cuidar e no momento não tem muito o que fazer é rezar para o troço, acabar logo nós adquirirmos uma consciência de que as nossas ações as nossas atitudes os nossos pensamentos precisam ser mudados porque essa pandemia não veio à toa eu acho que sempre que tem uma coisa muito grande tem um aprendizado tem algum ensinamento por trás e é o que eu procuro captar desses grandes momentos assim, sabe eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a forma como estamos lidando com o mundo enfim, talvez isso fosse papo para um outro vídeo mas não tem muito o que ser feito agora agora é tentar se aprimorar ver vídeos, fazer cursinhos online essa coisa toda para quando a gente puder voltar a atender a gente venha arregaçando nos trabalhos e conseguindo recuperar o nosso dinheiro na minha linda progressiva para loiras pode ser usada em outro cabelo de qualquer coloração? não é o ideal mas existem inúmeras pessoas que usam e não tem nenhum problema por que eu digo que não é o ideal? porque aí eu falo para você pode usar aí você usa uma progressiva matizadora num cabelo que sofre uma alteração de cor que mancha, que chumba que acontece algum problema você vai vir em quem? vai vir em cima de mim então eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu falo porque senão a cobrança vem em cima de mim o que eu tenho para dizer é que as progressivas para loiras são para loirais entretanto eu tenho feedback de muitas pessoas que utilizam nos mais diversos tons de cabelo Cintia Andernar e Santos por que alguns cabelos assim como o seu perdem os cachos após a descoloração? Cintia, o meu cabelo ele não faz nem cacho o meu cabelo não faz nem cacho sozinho tá? eu preciso ativar demais fazer finalização na época né? que eu não alisava mas ele durava pouco tempo normalmente no dia seguinte já estava tudo zoneado eu tinha pouquíssimo day after então o meu cabelo ele é ondulado ele tem um cheiro assim só uma onda muito louca então meu cabelo não acaba sendo muito parâmetro mas o que ocorre é que no processo de descoloração as cadeias de enxofre elas também são alteradas e aí a estrutura do fio a estrutura daquela onda ou daquele cacho também é alterada tá? isso se dá normalmente no processo de descoloração mas varia muito primeiro do pó que está sendo usado do oxidante a volumagem a técnica também que está sendo usada a gente tem tanta coisa na descoloração que tem assim peculiaridades que podem resultar no cabelo cacheado se manter cacheado ou então desestruturar esse cabelo todinho Larisa Tiel NB Carla você tem alguma técnica para ajudar a preenchar com as duas pranchas? tenho dificuldade para usar as duas ao mesmo tempo queria muito conseguir é questão de treino você tem que treinar usar as duas mãos ao mesmo tempo eu tenho uma facilidade que eu sou toda esquisita não sei se vocês já perceberam eu sou ambidestra então eu tenho muita facilidade para usar as duas mãos tem coisas que eu sou somente destra tem coisas que eu sou somente canhota e para a maioria das coisas eu sou ambidestra eu consigo perfeitamente escrever com uma mão parar, trocar, escrever com a outra escovar o dente com uma mão escovar com a outra comer com as duas mãos tranquilamente então eu tenho essa facilidade porque eu tenho essa característica mas treine treine porque você consegue sim Nubia Dantas Carlinha, por que alguns cabelos não se dão com meditação, com óleo? o meu cabelo é um desses beijos sempre linda eu precisava saber o que que acontece se é ficar pesado pode ser que não tenha sido removida adequadamente mas é aquilo às vezes o que é bom para o meu cabelo pode não ser bom para o seu a gente precisa ir testando eu não tenho como te dizer é por causa disso, disso e disso porque os cabelos eles precisam de lipídios pode ser que o seu cabelo já tenha uma sobrecarga de lipídios e quando você dá ainda uma carga maior sobrecarregue e aí fique mais pesado enfim, pode ser que seja isso eu realmente não tenho como afirmar Larissa e Fabiane sei que não é recomendado usar duas químicas de uma vez mas gostaria de usar a guanidina que alisa bem a raiz e a selagem no comprimento a selagem banho de verniz da Zap serve? não o banho de verniz da Zap vai dar um sustinho no teu cabelo se você quer alisamento faz a Zap logo desde que passe nos dois testes de mecha você vai ter que fazer o teste de mecha para a guanidina fez a guanidina neutralizou tudinho com a água removeu tudo, beleza? tá show? aí você vai fazer o teste de mecha para a Zap passou? pode fazer Lu1976 e a Freire Carlota, sobre o curso presencial você já tem uma nova data? seria esse mês sendo que o atual momento foi cancelado, né? sim, o meu workshop presencial que ia ser realizado no dia 25 de abril foi cancelado cancelado não, foi adiado por conta dessa pandemia e eu não faço a menor ideia de quando vai poder ser realizado novamente eu estou aguardando ver o que acontece com o mundo com a gente aqui e assim que nós pudermos eu vou remarcar, tá? mas eu vou avisar a todos vocês aqui no Instagram então fica de olho Maggie Oliveira Carlinha, como fazer transição da progressiva ácida para a diformal? quais os cuidados, etc? não precisa fazer transição nenhuma você vai fazer o teste de mecha sempre antes de usar uma química passou? pode fazer eu tenho clientes que retocam o cabelo comigo a cada 3 4 meses e aí uma vez usa um formol na outra vez querem ácida e aí assim a gente vai fazendo não tem problema nenhum desde que o cabelo passe no teste de mecha Erika Souza Costa fiz uma coloração e não gostei se eu deixar de esgotar e não colorir mais consigo voltar a um tom natural? ou mais próximo do que era? não faço ideia, amor porque eu não sei qual foi a coloração que você usou não sei qual é o tom do teu cabelo então assim se você botou numa altura de tom semelhante ao seu cabelo escureceu demais ou você não gostou quando desbotar pode ser que você consiga mas eu preciso de maiores informações para conseguir te ajudar, tá? mas provavelmente não vai ficar 100% como era o seu cabelo natural porque sempre vai ter um resíduo de química Magui Pereira seu cabelo é lindo será que um dia o meu fica parecido? com certeza, meu amor você vai vir aqui no salão seu cabelo vai ficar lisinho, lisinho show de bola a gente vai cuidar muito bem dele, tá? beijo pra você Fernanda Maia 01 Carlinha comecei a fazer progressiva agora e demora em torno de 5 a 6 horas pra fazer você acha muito tempo? não eu acho que tá dentro de um padrão ótimo eu tenho 20 anos de profissão levo em média 4 horas em cada progressiva e olha que eu tenho sabe assim sou safra na hora de prechar tenho prática em relação a isso mas eu demoro muito, muito, muito porque é um processo demorado então demora não tem como fugir já fiquei 12 horas fazendo um cabelo então filha tá certa Jonathan.Souza99 Carla a pancha e lise extreme tende a ser falsificada como a babylise pro? eu espero que não eu ainda não soube de caso de falsificação da lise tá mas eu não duvido de mais nada Andrea underline cataim tem alguma progressiva que você recomenda para cabelos descoloridos e tingidos com tinta fantasia uma que desbote menos e interfira menos na cor fioplastia da alquimia Mayane Santos 2 Carlinha você é demais eu tenho uma dúvida meu cabelo já foi passado por progressiva com formol e há 3 anos estou usando ácidas mas vejo que não está durando tanto a parte cacheada volta com um mês o que pode ser? pode ser a técnica que não está sendo muito bem utilizada pode ser a prancha que não está estabilizando a temperatura existem alguns fatores para a gente levar em consideração mas as definitivas a parte de derivados formol elas vão durar você vai ter que fazer só o retoque da raiz as ácidas elas têm esse problema normalmente elas são progressivas e aí pode ser que a parte do comprimento volte só que com o mês está muito muito rápido isso eu acho que tem algum problema na técnica tá? me chama depois no direct que eu tento te auxiliar melhor eu preciso de mais informações Silvana Silva Anderlein 5 Oi Carlão Beisio quando removemos parcialmente a progressiva ácida do cabelo depois é necessário escovar o cabelo ou só secarmos e depois vamos para a pranchada isso faça exatamente como eu ensino nos vídeos de passo a passo aqui eu tenho um passo a passo aqui fazendo a select one da Prohal tá? ela é uma progressiva ácida vocês vão ver que depois do tempo de pausa eu seco só um pouco e depois eu venho pranchando muito bem pranchado não precisa escovar a Maiane Santos faz uma outra pergunta Carlinha outra pergunta estou percebendo que meu cabelo está caindo será por conta da progressiva ou alguma outra coisa em mim eu hidrato sempre e cuido tem algum produto que eu posso usar para parar? eu vi que tem algumas pessoas perguntando sobre queda então eu vou responder todas as perguntas nessa gente queda é diferente de quebra se você estivesse me relatando quebra eu diria que que poderia ser sim ou corte químico ou corte térmico alguma coisa nessa questão mas como é queda? existem inúmeros fatores pode ser alguma carência de vitaminas pode ser emocional pode ser estresse pode ser má alimentação ou algumas patologias então eu sugiro que você veja como está sua alimentação sua parte hormonal sua carga sua carga de estresse isso tudo interfere muito o ideal é procurar um dermatologista para dar uma sondada saber como é que você está por dentro e ele também vai te orientar melhor mas existem vários tônicos que você pode estar aplicando no bumbo capilar que são excelentes eu gosto muito do tônico de crescimento da RACO que você aplica direto nos cabelos mas tem vários gente vários tônicos estônico é vida M Underline Stefani Oi Carlinha sou super sua fã como você faz o teste de mechas para progressiva gente o teste de mecha não tem mistério algum pega uma mecha aplica o produto seca um pouquinho e vem pranchando tanto as ácidas quanto os derivados de formol não tem tempo de pausa mesmo nas ácidas tá então aplicou na mecha o produto seca prancha muito bem pranchado o rifa um pouquinho de água para limpar essa mecha e avalia avalia diversos fios diversos grupinhos de fio nessa mecha teste tá com dúvida repete em outro lugar até você ter segurança se esse cabelo está apto para ser processado quimicamente e outra no teste de mecha você também vai ver se o cabelo está aguentando passar pela agressão térmica porque as vezes na parte química você bota química ele já faz assim ele encolhe todinho ele frisa ali já reprovou agora se você fez tudinho está pranchando 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 ele está começando a levantar ele está sofrendo corte térmico você precisa parar porque esse cabelo não vai aguentar muita pranchada se não está aguentando muita pranchada não vai ter um resultado de alisamento eficaz então o teste de mecha é super fácil o difícil é você se garantir para fazer uma avaliação e ver como é que está ali aquela estrutura e falar bem passou numa boa ou então não está dando eu não posso forçar no momento oriente a sua cliente ou o seu cliente a tratar e retornar com pelo menos uns 15, 20 dias para ver se já melhorou um pouquinho dependendo da reprovação se for uma coisa abrupta espera pelo menos um mês se tiver assim um elástico em algumas mexinhas outras são mais fortinhas aí você espera uns 15 dias que provavelmente na próxima vai passar Leilinha Maria Carla quais das mini pranchas você conhece do mercado que me indicaria mini prancha eu só conheço a da NQ é a minha que eu tenho até hoje e a que eu indico tá eu não conheço outras outra dúvida quais das progressivas Forever Lease você indicaria tanto Formol como Zero Formol amor tem muitos anos que eu não testo nada de Forever eu não posso te dizer nada porque eu não sei se mudou a Geomax era ótima mas eu não sei se mudou se continua boa se tem agora Zero Formol eu nem sei então não vou mentir pra você inventando o nome de produto caçando aqui no Google porque eu não tem muito tempo que eu não testo nada da Forever Everton 296 bom dia boa tarde boa noite Carlinha eu tenho mechas no meu cabelo que já foi louro depois matizei para o vermelho e com violeta genciana ficaram roxo eu fiz duas chancuzadas no intervalo de 7 dias e agora meu cabelo desbotou para o vermelho claro eu gostaria muito de fechar o tom dele para mais pra frente tentar abrir luzes novamente de um início um moreno iluminado meu cabelo é castanho médio e queria jogar no chocolate você acha bom eu jogar essa cor nele ou indica outra cor eu queria um tom levemente mais claro que o tom natural do meu cabelo para eu curtir bastante ele nesse tom e mais pra frente poder abusar dos tratamentos cronograma fazer minhas luzes reforçando que gostaria de ter uma cor próxima do seu tom de cor atual o meu cabelo eu usei a 5.35 na verdade a última coloração que eu fiz foi a 5.35 com a 4.0 eu expliquei isso para vocês aqui nos stories você está com um monte de coisa nesse cabelo primeiro de tudo tem que ver se ele vai aguentar mais um processo de coloração primeiro está aguentando fecha esse tom pode utilizar a 5.35 a 5.35 pode te dar uma cor legal pode te dar um tom chocolate sim porque você já tem vários pigmentos avermelhados aí enfim e vai dar uma cobreada eu acho que vai ficar interessante a 5.35 no seu cabelo sim só que tem que saber a tua altura de tom eu não sei eu sei que o meu cabelo o meu cabelo a minha raiz ela é uma altura de 3, 4 meu cabelo é muito muito escuro só que eu queria deixar um pouco mais perto sem impactar demais vocês porque se eu colocasse uma cor 4.0 pura ou um 3.0 todo mundo ia falar cara enlouqueceu pintou o cabelo de Pedro tudo bem que seria minha vontade caso eu quisesse poderia fazer uma boa mas eu queria um tom que desse uma nuance que fosse escuro assim como eu estou amando de paixão esse tom e eu botei uma altura de 5 isso tudo vai depender do seu tom base eu não sei então se o seu tom é 3, 4 joga um 5 porque se você quiser fechar ainda mais você consegue porque tinta não clareia tinta então começa com um tom mais alto e depois desce foi por isso que eu coloquei o meu 5,35 se eu quisesse ainda mais escuro eu botaria um 4 como eu fiz dessa última vez botei meio tubinho da 4 para dar uma baixadinha nesse tom e ver se ia chegar realmente na altura que eu queria chegou para mim fechei para mim ficou no tom ideal você tem que fazer mais ou menos essa linha de raciocínio para você Tayane Melgaço ou Melgaco acho que é Melgaco porque não tem cedinha na sua opinião qual seria menos prejudicial secar e escovar o cabelo em todas as lavagens sendo a frequência das lavagens praticamente todos os dias e fazendo uso da chapinha no final de semana ou fazer logo uma progressiva e só usar fonte de calor de vez em quando com certeza faz logo uma progressiva e usa fonte de calor vez em nunca porque seu cabelo vai estar alisado não vai precisar só quando começar a te irritar a alis ou quando você quiser dar uma modeladinha em pontas que aí você vai usar uma prancha alguma coisa assim mas já que você faz uso frequente de secador e usa a prancha pelo menos uma vez por semana mulher alisa logo alisa primeiro você vai se livrar de um trabalhão e outra vai agredir menos o seu cabelo por incrível que pareça Juliana RMP Carla quando você lava seu cabelo ele seca natural ou você escova e quantas vezes na semana você lava então Ju eu lavo meu cabelo todos os dias meu cabelo é podre podre de oleoso horrível mesmo de tanta oleosidade só no inverno as vezes que eu lavo dia sim dia não mas é depende muito mas normalmente eu lavo todos os dias e eu deixo ele secar naturalmente ainda mais alisado seca naturalmente só quando eu tenho que gravar para vocês que aí sim eu procuro fazer alguma finalização porque normalmente eu tomo meu banho faço minha maquiagem e o cabelo está molhado eu não vou aparecer aqui no vídeo para vocês com o cabelo molhado então aí eu seco para poder gravar porque eu tenho todo esse ritualzinho de banho maquiagem e separar as roupas para poder gravar para vocês secar o cabelo aí eu uso a fonte de calor aí sim eu escovo e modelo se precisar hoje por exemplo o cabelo estava sequinho estava natural todo bonitinho só que não estava tão emborcadinho assim até porque meu cabelo já está sem corte então eu dei uma viradinha nessas pontas mas só fiz isso eu não sequei eu só peguei uma prechinha rápida dei um sustinho aqui só para poder dar um tapinha nas pontinhas mas normalmente seca naturalmente Tayane Melgaco de novo entre a progressiva Select One e Ice Lease qual você tem visto o melhor resultado as duas matéria de resultado as duas entretanto embora eu ame a Select One do fundo do meu coração indique ela para todo mundo a Ice Lease eu percebo que eu tenho mais facilidade para trabalhar porque na minha opinião ela amolece mais a fibra capilar e me permite alinhar e selar o cabelo de forma mais rápida somente isso mas as duas são sensacionais as duas são compatíveis sim as duas são compatíveis com tudo tem alguma restrição com o ativo da Ice Lease nenhuma restrição lembrando que progressivas ácidas em cabelos loiros vai haver um amarelamento então não é muito indicado mas é sim compatível com todas as químicas ressaltando que precisa sempre fazer testes de mexa antes laize.oliveira.921677 Carla a durabilidade das progressivas ProHall e Ice Lease é a mesma? sim em média de um a três meses mas eu tenho vários clientes aqui que retornam só para retoque de raiz mesmo a parte do comprimento e pontas está alisada não tem voltado e aí retoca a cada três meses luane.rossi188478 sobre a bioplástica da Richer ainda tenho opinião sobre ela eu também não uso a bioplástica da Richer faz tempo eu não vendo mais Richer embora seja uma marca que eu tenha gostado muito 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 de trabalhar entretanto comercialmente não estava mais viável para manter a marca na minha empresa só por causa disso agora em relação aos produtos eu não tenho problema nenhum em relação a Richer ao contrário eram produtos de altíssima qualidade eu gostava muito da bioplástica no final já quando estava parando com as últimas em estoque que eu comecei a receber feedback de pessoas que estavam comprando na própria Richer e que falaram que a bioplástica tinha mudado a textura ela estava um pouco mais em gel e aí estavam tendo alguma dificuldade alguma diferença nos resultados mas eu Carla enquanto eu usei a bioplástica da Richer eu gostava muito eu não usei essa nova versão em gel então não tenho como te falar sobre essa nova versão tá mas eu gostava bastante Carlinha que progressiva você indica para ruiva pode usar qualquer uma meu amor se for um ruivinho muito 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 aberto tipo um marina ruim barbosa aí seria interessante você usar a fioplastia da alquimia para tentar não alterar muito esse tom que é quase um lourinho né mas assim pode usar qualquer uma se você usar uma progressiva ácida provavelmente vai desbotar mais mas é só você fazer um ajuste de tom com algum tonalizante ou até mesmo algum matizador Carvalho Underline Monalisa Carlota você falava com o maior amor da Let Me Be nos top 10 do Youtube mas nota que você não fala mais nela tem a ver com a qualidade porque se for isso não vou comprar mais isso mesmo falei inclusive em outros vídeos aqui no Youtube e aqui no Instagram várias vezes mas eu acho que eu falei em outros Carla Responde a Let Me Be era o xodor da minha vida o amor da minha vida entretanto eu comecei a receber alguns feedbacks negativos entrei em contato com os donos da Let Me Be eles me falaram que não houve alteração nenhuma na composição eu falei tem alguma coisa acontecendo porque as pessoas não estão tendo mais os resultados tão bons assim e aí eles bateram o pé firme dizendo que não mudou nada e eu tendo toda vez comentário negativo eu falei bem se eles não estão aceitando meu feedback não estão procurando melhorar não estão eles podiam falar assim Carla é mesmo então vamos procurar ver aqui pode ter sido algum problema no lote ou houve uma mudança assim na queratina ou no ativo tal 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 não eu não tive nenhum feedback deles nesse sentido de dar um suporte pra ver o que estava acontecendo a resposta que eu tive foi não mudou nada os resultados continuam ótimos eu falei não não estão ótimos eu tenho várias pessoas me falando que a Let Me Be não está mais tão boa assim e não houve muita conversa sabe então por isso que agora eu tenho medo de continuar indicando ela embora tenha sido um dos amores da minha vida Luane Justo mulheres grávidas ou que estejam amamentando podem fazer progressiva sem formal só com liberação médica é uma química você precisa da liberação médica Isabetten Leal gostaria de aprender a colorir um cabelo castanho escuro pra deixar marrom quais cores uso Carlinha meus amores colorimetria não é assim eu preciso saber o que tem no seu cabelo se você está com cabelo virgem se você está com cabelo colorido qual foi o tom usado qual é a altura de tom do seu cabelo qual é a cor que você deseja porque é muito muito complexo eu não posso falar assim ah você quer botar um castanho escuro castanho escuro é bem escuro pra você não seja pra você talvez isso aqui seja castanho escuro mas na comorimetria isso aqui é um castanho médio tá então é tudo muito cheio de peculiaridades eu prefiro que você me chame no direct pra eu tentar conhecer melhor o seu cabelo saber tudo que ele tem qual é o seu desejo realmente e aí conseguir te orientar Kati Oliver Carla o que você acha de salão que trabalha com preço padronizado por exemplo cobra um valor x em retoque de raiz e valor y pra qualquer tamanho de cabelo é uma boa ideia no meu salão eu cobro um valor x pra retoque de raiz retornando em até 3 meses e cobro a partir de o valor das progressivas porque assim tem cabelos curtos cabelos médios cabelos longos tem cabelos que aqui são curtos ou médios mas que são ultra volumosos não dá pra você cobrar um preço de cabelo curto a primeira faixa você tem que botar um pouco a mais porque vai beber muito, muito, muito produto então no meu salão eu tenho um preço sim pra retoque de raiz voltando em até 3 meses porque tem pessoas como eu por exemplo eu só faço progressiva a cada 6 meses mas daqui a 6 meses meu cabelo tá imenso então não é mais uma raiz é um cabelo praticamente todo então no meu salão é assim que funciona retoque de raiz voltando em até 3 meses x e os alisamentos são a partir de aí eu tenho uma margem de preços tá normalmente eu tenho 3 preços que ficam entre cabelo curto médio e longo e ali a gente fica botando direitinho o cliente de acordo com volume de cabelo e tamanho Carla 1378 Carla sou maravilhoso me tire uma dúvida terrível tenho quase 1,80m e sou apaixonada por cabelo curto mas tenho medo de ficar estranha meu sonho é fazer um Chanel como seu mulher mas por que ter medo meu Deus do céu você vai ser um mulherão de 1,80m com cabelo Chanel assim como eu sou uma pulga de 1,80m de cabelo Chanel então vai ser feliz se você quer cortar o seu cabelo não tem por que ficar estranho não tem nada a ver se você se sentir bem você pode ter a altura que você quiser que pronto vai dar tudo certo Osamara até que ponto a elasticidade do cabelo natural faz bem? já ouvi de uma cabeleireira que o cabelo elástico é normal e não é isso que aprendi no meu curso beijo vamos lá o cabelo ele tem uma elasticidade tá? ele não é rígido você puxa ele tem um pouco de elasticidade não pode estar igual um chiclete e não pode quando você puxar ele úmido ele franzir todinho ele frisar isso aqui não pode ele tem que ir voltar e permanecer no formato original do fio ou então ele não pode romper de jeito nenhum ele tem uma elasticidade mínima não pode estar um chicletão não Rosane Luiz Carlos Oi Carlinha como fica um cabelo que não passa no teste de remexe da progressiva obrigada por nos ajudar ela é de Valença Rio de Janeiro fica reprovado né? naquele primeiro momento e você vai orientar tratamentos você vai orientar um protocolo de tratamento tá? normalmente eu indico reconstrução cauterização para ver uma reposição maior de proteínas e aminoácidos além da queratina então normalmente eu oriento fazer reconstrução Ana Cris Soares Silva Carlinha como é mesmo o nome do corte que você sempre faz o Emerson tem feito no meu cabelo um chanel de bico tá? ele tá com biquinho mas já tô todo sem corte eu vou assim que acabar essa quarentena tosar minha nuca botar minha nuca mais alta e o bico eu vou botar pouquinho eu vou subir um pouco mais ele não vou botar bicudo não porque eu não gosto muito de bico mas é um chanel de bico mas não aquele bicão que vem daqui embaixo e a nuca muito alta porque no momento eu tô a fim de fazer esse corte mas o corte é chanel de bico vai idosa concurseira posso intercalar aplicações de Enê com escova progressiva adoro a textura que o Enê dá o meu cabelo mas ele não alisa em algumas partes não ou você fica no Enê ou você vai pra progressiva sugiro ficar no Enê já que você tá fazendo seu Enê e gosta continua continua de repente dá uma olhadinha como é que você tá fazendo a aplicação do seu Enê porque se tem algumas partes que não tão ficando 100% talvez na aplicação ou até mesmo o produto mas eu sugiro que você continue no Enê Ana HTT Carla meu cabelo tá quebrando horrores comprei o terapiste da Kerastase e o Enforcer da L'Oreal mas não sei o jeito certo de usar vou usando a terapiste a cada 15 dias e a Enforcer em todas as lavagens até parar de quebrar é assim? não pelo amor de Deus você não pode usar o Enforcer nem o terapiste com alta frequência não eles são pra ser usados a cada 15 dias faz assim use Enforcer uma semana na semana seguinte terapiste depois volta por Enforcer depois pro terapiste faça assim mas não em todas as lavagens pelo amor de Deus usa cada um deles uma vez por semana bb.lucena Carla me ajuda fiz cirurgia bariátrica como esperado com 3 meses meu cabelo começou a cair loucamente agora com 5 meses já vejo algumas falhas na minha cabeça você tem alguma dica para o crescimento mais rápido de novos fios amo o seu trabalho meu amor você sabe que essa queda está sendo por conta da carência de vitaminas e de toda a oscilação dessa carência esse déficit mesmo que está ao seu organismo então isso precisa ser estabilizado eu não vou ficar te enrolando mandando você comprar um monte de tônico o shampoo o produto porque vai ser só um paliativo você precisa resolver essa carência de vitaminas e com certeza o seu médico está suplementando você de alguma forma essa fase vai passar é difícil eu tenho clientes de bariátrica que tem o mesmo problema mas eu posso te afirmar essa fase vai passar e seu cabelinho vai ficar tranquilo crescendo e forte novamente Tati Creio a progressiva ácida afia nos cabelos ao longo do tempo outra coisa é normal quem usa progressiva ácida sentir um cheiro forte todas as vezes que o cabelo está molhado vamos lá você fez uma afirmação que na minha opinião está errada qualquer química pode afinar o cabelo porque vai tirar proteínas e aminoácidos do fio só que para isso você precisa fazer reposição de massa você precisa tratar porque tem pessoas que só querem fazer química e não querem tratar a progressiva ácida não é porque ela é ácida que ela vai afinar a ácida a descoloração a coloração as derivadas de formato o relaxamento qualquer química pode causar um afinamento porque está sendo retirado tudo de dentro do fio da haste capilar você tem que fazer reposição de massa tratamento e recuperar esse cabelo em relação ao cheiro é absolutamente normal isso vai saindo com as lavagens mas existe um produto chamado neutralizante universal que é muito bom e o neutra química da Gorabella que também é muito bom logo na primeira segunda lavagem minimiza esse cheiro de horrores e as mim ponto canelo as progressivas eram formol alisam menos do que as que tem formol não a questão não é a matéria de alisamento a questão é a durabilidade eu tenho aqui uma playlist chamada novela dos alisamentos e princípios ativos que eu falo de cada ativo e lá eu explico minuciosamente isso tá o que acontece aqui as derivadas de formol são chamadas de definitiva porque a parte alisada não volta você tem que fazer o retoque da raiz conforme o crescimento já as zero formol as sem formol vão alisar só que a durabilidade é menor porque a parte do comprimento e pontas pode ser que volte com o tempo já as com formol isso não acontece e aí o retoque das progressivas sem formol você pode ser que precise fazer raiz e comprimento e pontas então não tem a ver com qual alisa mais as duas vão alisar perfeitamente o que tem a ver é a durabilidade delas Nery Underline Beta Carlinha meu cabelo teve um leve ondulamento porém em início de setembro de 2019 fiz uma progressiva a vulcânica da alquimia desde então nunca mais passei prancha e nem progressiva no meu cabelo o resultado foi ótimo porém o meu cabelo está quebrando as pontas sendo que a coloração que passa somente na raiz pois tenho 100% dos fios brancos o que pode estar acontecendo não prendo o cabelo não durmo com o mesmo molhado não faço uso de prancha e desde setembro do ano passado nunca mais fiz progressiva desde já agradeço toda atenção e carinho eu precisava saber o que você fez antes disso tudo se a vulcânica foi a primeira progressiva e você só faz uso da coloração você fez uma por vez a progressiva e faz uso da coloração só na raiz então pode ser que o seu cabelo esteja mais fragilizado nas pontas eu não tenho como afirmar foi da vulcânica ou então é da coloração porque você faz só raiz mas esse cabelo vai crescendo né então um dia isso aqui é raiz mas daqui a 3, 4, 5 meses essa raiz já vai ser isso aqui então ela vai deixar de ser raiz pode ser que a sua pontinha esteja fragilizada porque tá já há muito tempo que você não corta talvez seja isso cabelo é ideal que você dê uma limpeza nas pontas a cada 3 meses que aí você diminui muito esse efeito cantinho da Lari tem uma cliente de cabelo fino que quebra fácil toda vez que faça progressiva ela volta em um mês sendo que com a estrutura dela seria até recomendado um botox mas mesmo passando a chapinha 50 vezes em cada mecha fina uma progressiva não segura porque será eu preciso saber que progressiva você tá usando e qual a temperatura da tua prancha de repente a tua prancha não tá mais estabilizando a temperatura ou está na temperatura errada eu preciso de mais informações pra te ajudar tá meu amor chama aqui no direct Fernanda Maia 01 o que você acha da linha Neutrox clássico eu adorei adorei gente é um produto bom bonito e barato que pra mim eu gosto tá tem gente que detesta Neutrox tem gente que ama eu gosto pra mim me dá uma nostalgia gostosa e não faz mal nenhum pro meu cabelo na verdade até deixa bem gostoso macio brilhoso então não tem nada contra eu gosto arroba a Paula Gomes Carla existe alguma diferença entre o aspecto do cabelo alisado com formol e a base de ácido depois do enxague? não não existe não o cabelo fica alisado normalmente o que a gente às vezes vê é diferença de brilho em cabelos escuros mas isso assim é uma sensação que eu tenho às vezes eu tenho a impressão que em cabelos escuros as progressivas ácidas deixam um aspecto mais brilhoso mas é assim uma ligeira impressão mas o resultado é o mesmo Mirelle.rocha é 0.503 se for usado em extrema progressiva tem efeito rebote efeito rebote não o que vai acontecer que vai danificar esse teu cabelo né tudo em excesso é prejudicial tudo tudo chá é guido lindo seu cabelo me diga uma máscara boa pós química e meu Deus do céu tem tantas eu uso muito 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 a Max Riper da Lavelle tava usando até acabar meu pote a infusão de colágeno de Novex que inclusive vou fazer vídeo super recente agora acho que o próximo vídeo será a infusão de colágeno da Novex que eu tô apaixonada por essa linha tem a Max Therapy da Tihel tem tantas a Ira.Vitória linda minha pergunta é receitinha caseira com azeite de Dendê original com máscara é bom para os cabelos eu prefiro azeite comum tá o azeite de Dendê ele é ainda mais pesado mais gorduroso e ele tem uma coloração forte então eu tenho medo tenho medo prefiro usar na verdade eu prefiro usar óleo de coco ou azeite normal extra virgem normal sem seu de Dendê Mirelle.rocha.503 relaxamento com progressiva quando for retocar a progressiva posso retocar o relaxamento? se passar no teste de mecha vai com tudo mais uma pergunta sobre relaxamento Nancy Ferreira quando você diz que depois do teste de mecha pode usar a progressiva em cima de qualquer química exemplo hidróxido a cliente depois pode usar novamente o hidróxido progressiva de ácidos? pode desde que passe no teste de mecha sempre antes de fazer qualquer química você tem que fazer o teste de mecha aí ela continua e faz outra pergunta tem um cabelo que faz oxirreducto e as pontas estão elásticas também usa tintura que pode ser pode ser os dois pode ser oxirreducto e pode ser a coloração esse cabelo passou no teste de mecha ou as pontas já estavam elásticas antes de você fazer isso? tem que ver Janjan Neves eu queria entender porque a progressiva sem formol amarela mais do que as com formol em cabelos com luzes mechas enfim clareia alguns fios em dezembro de 2019 e até hoje não fiz progressiva com medo de amarelar demais já comprei também o matizador da Prohal o blonde mas vou testar ainda só gostaria de saber qual é a diferença nesse caso para nós que queremos alisar e ficar iluminadas e zérrimas um beijo meu amor a grande diferença é que a progressiva base de derivado de formol ela forma um polímero então ela faz essa pequena capinha e aí a alteração no pigmento é menor já as progressivas ácidas a forma de agir é diferente ela dilata mais essa cutícula ela altera mais as coisas dentro do fio durante o tempo de pausa principalmente e aí por conta dessa forma de ação diferente das progressivas ácidas que existe uma alteração absurda no pH que leva a alteração da cor dos loiros desbotamento dos cabelos coloridos com tintura coloração como vocês chamem então assim essa é a principal diferença já derivado de formol forma um polímero que pouco mexe com o que está ali dentro então altera muito menos já se ar a rocha 7-3 use progressiva ácida se eu fizer essa mistura de cor que você fez quando eu for alisar novamente irá desbotar ficará avermelhado mulher só um detalhe pelo que eu estou vendo na sua foto você é loura então se você usar essa mistura que eu fiz vai desbotar quando você usar progressiva ácida vai desbotar muito mais então já se prepare para desbotar alisa depois faz a coloração porque senão você vai jogar dinheiro fora Fernanda Bastos 10 Oi Fê beijo para você o que fazer quando o cabelo está caindo por inteiro não é corte químico o que você indica nega você tem que ver se não é alguma alteração interna hormônio estresse alimentação essas coisinhas que eu já falei aqui no vídeo primeiro tem que descartar isso não sendo nada estando tudo ok nenhuma alteração hormonal nada de muita oscilação de estresse má alimentação nada disso aí a gente pode partir para a questão do uso de xampus fortalecedores principalmente do uso de tônicos capilares que vão estimular a circulação sanguínea aqui no couro cabeludo vai favorecer o crescimento e ajudar na queda tá então dá uma olhadinha porque podem ser outros fatores Jean Anderlein oficial 12 você já usou sei lá de Itamorabella o que acha dela responde beijo acho ela uma boa progressiva sim tá ela tem uma proposta bem bem interessante eu gostei gostei tá provadinha assim Adriana Maria Manuel Oi Carla porque você saiu do louro e que cor é essa então mulher 535 mais 4.0 saí do louro porque me deu a louca me deu vontade quem me segue aqui no canal ou já segue lá no Instagram também há bastante tempo sabe o quanto eu sou camaleoa eu um dia durmo ruiva no outro acordo louro ou vice-versa ou enfim eu tava com o cabelo outro dia na cintura e botei muito curto eu faço isso há anos 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 eu gosto muito de mudar muito mesmo um dia eu tô com o cabelo super curto no dia seguinte eu já quero ele já quero deixar crescer já faço um projeto rapunzel depois eu me arrependo corto de novo depois eu quero ficar loura depois eu volto pro ruivo depois eu fico com o cabelo nessa cor que eu tô então não tem porquê bateu vontade eu vou lá e faço desde que o cabelo aguente lógico né Edilene Underline Limas alisamento para loiros o que usar fioplastia Patrícia Silva 3004 é normal progressiva base de aço não alisar depois de três aplicações não tem algum problema aí Laura Marques 171 qual a diferença da AX de 10 para AX de 20 qual das duas é melhor para quem pinta o cabelo de preto porque será que nas colorações de mercado só vem AX de 20 se posso comprar uma coloração de uma marca e AX de outra marca não é o melhor dos mundos mas pode não vai seu cabelo não vai cair se você usar coloração de uma marca e oxidante de outra marca tá mas o ideal é usar produtos da mesma marca porque aí mantém a mesma cosmeticidade principativo essas coisas assim tá mas para coloração para fixação de pigmento o ideal é você usar sim a partir do AX de 20 para cabelo preto é o AX de 20 Edivania underline princesa você cobra valor diferente dependendo se é progressiva ou definitiva não alisamentos a partir de é assim que eu cobro lá no salão não importa se vai ser derivado de formol ou se vai ser ácida tá porque o trabalho vai ser o mesmo eu vou ter que me matar de pranchar o cabelo por horas e horas em pé então na verdade a pessoa está pagando não pelo produto está pagando pela minha mão de obra e pelo resultado que eu vou entregar para ela obviamente além da estrutura enfim tá mas o grosso é a mão de obra então não cobro diferente não segundo eu comprei a AX Lise e estou morrendo de medo de usar sempre usei a progressiva da Ibera e o resultado é perfeito 100% liso sempre dura mas queria trocar porque ela está bem carinha tenho medo de não saber fazer AX Lise como você faz normalmente quando usa ela demora quantos meses para retocar isso varia de cabelo para cabelo tem cabelos ultra crespos que a raiz vai crescer rápido com um mês um mês e meio dois meses a cliente já está querendo retocar mas tem cabelos que seguram três meses tranquilamente quatro meses cinco meses depende de cabelo para cabelo agora a AX Lise ela é ótima ótima eu amo de paixão até hoje gosto muito dela tá max.gosilva estou usando a portia exclusiva mas não tem que afina muito os cabelos tive reclamação de algumas clientes quanto a isso mesmo sendo só retoque da raiz quero testar a queratina uma velha será que com ela não vou ter esse problema amo seu trabalho um grande beijo sucesso sucesso meu amor eu acho que eu já respondi aqui nesse vídeo não é a queratina não é a portia não é a flustreca não é a ciclana que afina o cabelo o que afina é o uso excessivo de químicas sem reposição de massa tá então o ideal ou então progressivas com baixa cosmeticidade aí sim você pode ter essa sensação mas o ideal é sempre você orientar seu cliente olha a gente está fazendo progressiva ou definitiva enfim a gente está fazendo um alisamento precisa de um protocolo de tratamento seja de manutenção em casa ou seja no salão oriente se a cliente não tem como voltar ao salão para ficar tratando fala para ela faz um programo a capilar utiliza a machina de reconstrução a cada 15 dias faz uma reposição de massa orienta explica que esse cabelo não vai afinar vai ficar tudo direitinho tratado e cada vez melhor para você poder fazer o seu alisamento não tem coisa melhor na vida do que receber uma cliente com o cabelo saudável porque aí pode ser o cabelo mais resistente do mundo você vai conseguir alisar porque ele vai aguentar ser forçado na pranchada sabe então oriente gente faça uma lavagem cerebral nas pessoas para a questão do tratamento eu assim como eu massacro vocês aqui com teste de mecha fala para todas as clientes de vocês da importância de tratar os cabelos o cabelo fica muito mais bonito e vai facilitar cada vez mais o nosso trabalho com isso os nossos resultados a nossa entrega vai ser cada vez melhor e a cliente vai ficar super feliz só que na verdade ela só fez o papel dela que é manter o cabelo com algum tratamento mínimo não precisa ter uma overdose de creme nada disso utilizando coisinhas até mesmo baratinhas mas desde que seja com alguma frequência show já está fazendo a parte dela meus amores terminamos o Carva Responde o vídeo ficou imenso imenso estou aqui já com dor na garganta de tanto falar sem parar aqui mas eu acho que eu consegui responder a maioria das perguntas por favor aquilo que a gente sempre combina se eu não respondi a sua pergunta que está nessa postagem lá no meu Instagram me chama no direct mas assiste o vídeo todo para ver se eu não te respondi mesmo caso eu não tenha te respondido eu teria o maior prazer em te ajudar tá? só chama lá no direct e você já está seguindo no Instagram? vou deixar aqui de novo segue lá no meu Instagram está inscrito aqui no canal? vê se está inscrito no canal ativa o sininho para receber sempre notificações de vídeos novos um grande beijo e até o próximo no canal no canal Obrigado.